Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu estou com muita saudade de ver todos vocês aqui na igreja, de ver vocês aqui na sala do Caléu, da gente brincar juntos, cantar algumas músicas e também aprender sobre a palavra de Deus. E você, Jaquela? Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu estou morrendo de saudade. Estou morrendo de saudade da igreja, e eu estou morrendo de saudade de vocês, de estar aqui aprendendo mais sobre a palavra de Deus com vocês, de a gente brincar, de a gente conversar com muita saudade. Bom, então, para a gente começar, eu quero escutar vocês bem alto. Tudo bem? Então, vamos lá! Um, dois, três! Eu escutei. Então, vamos de novo, tudo bem? Um, dois, três! Agora eu já escutei um pouco. Então, vocês estão animados? Porque nós estamos muito animados em estar aqui com vocês. Bom, algumas semanas atrás, a gente escutou a tia Amanda, o pastor Renato, e nós aprendemos algumas coisas. E nós temos um tema principal. Vocês se lembram desse tema? Vocês se lembram do que vai ficar aqui? Eu me lembro. Quando Jesus é nosso amigo, Ele nos dá poder para fazer tudo. Vocês se lembram? Vamos repetir juntos? Quando Jesus é nosso amigo, Ele nos dá poder para fazer tudo. Nossa, essa é uma grande verdade. E que maravilha escutar isso, não é? Muito bom. Bom, nós também temos um versículo. Quem se lembrou do nosso versículo? Ele está lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Vocês se lembram? Bom, para ajudar a lembrar um pouquinho do nosso versículo, nós vamos ver agora uma parte da nossa programação da semana passada. O pastor Renato ajudou a gente a decorar o versículo de uma maneira muito, muito legal. Você se lembra, Tia Raquel? Olha, eu não lembro. Eu adorei, eu dancei muito ela. Foi muito fácil para eu conseguir decorar o versículo. Então, nós vamos ver uma parte agora, tudo bem? Filipenses 4, 13. Filipenses 4, 13. Tudo posso, tudo posso, tudo posso, tudo posso. naquele que me fortalece, naquele que me fortalece, naquele que me fortalece, naquele que me fortalece. Muito bem, muito bem. Bom, esse é o nosso versículo. Tudo posso, naquele que me fortalece. Tudo posso, naquele que me fortalece. Filipenses 4, 13. Bom, agora, nós chegamos em uma parte muito especial da nossa programação. Nós vamos escutar a história. Então, prestem muita atenção. Então, vamos lá, pessoal. A Tia Raquel tem um pouquinho de vergonha. Então, o que eu vou pedir para vocês? Vou pedir para vocês me ajudarem a contar a história, porque eu não consigo contar essa história sozinha. Combinado? Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos recapitular o que nós aprendemos nas outras semanas. Na primeira semana, a gente aprendeu com a Tia Amanda que quando Jesus é nosso amigo, ele nos dá poder para amar. Quero que vocês façam um coraçãozinho aí, tá bom? Então, vamos lá. Na primeira semana, nós aprendemos com a Tia Amanda que quando Jesus é nosso amigo, ele nos dá poder para amar. Então, ele nos dá poder para amar as pessoas, certo? Na segunda semana, que foi a semana passada, nós aprendemos com o pastor Renato que quando Jesus é nosso amigo, ele nos dá poder para ser alegres. Então, quando Jesus é nosso amigo, ele nos dá poder para quê? Ser alegres. Isso mesmo. Então, nós já aprendemos isso. Essa semana, nós vamos aprender algo muito importante também. E quando Jesus, ele é nosso amigo, ele nos dá poder para fazer uma coisa muito legal, que nos dá muita felicidade também. Então, vamos lá? Agora, eu preciso dar ajuda de vocês. Eu quero saber o motivo de preocupação que vocês têm. Eu sei que vocês são crianças. A Tia também é criança. A Tia Fernanda também é criança, tá bom? Então, a gente tem muitas preocupações. A gente se preocupa com o tanto de comida que a mamãe vai colocar no prato para a gente, com o tanto de suco que a mamãe vai colocar no copo para a gente. Às vezes, a gente até compara com o copinho do suco do nosso irmão, não é verdade? Eu tenho a irmã e eu sempre fiz isso. Você já fez isso, Fernanda? Já fiz isso. A gente sempre fez isso. A gente vai lá e mede o copinho para ver se tem a mesma quantidade. Fala a verdade, vai. Eu sei que você fez isso. Então, vamos lá. Eu quero ouvir de vocês agora o motivo de preocupação que vocês têm. Vamos lá. Vocês estão em vergonha? Não. Vamos lá. Quero que vocês conversem aí. Agora, é o único momento que vocês têm para conversar, para interagir com a Tia aqui, tá bom? Então, vamos lá. Eu quero ouvir de vocês o motivo de preocupação que vocês têm. Vamos lá. Quero ouvir. Bom, agora que eu já ouvi vocês, eu vou perguntar para a Tia Fernanda qual o motivo de preocupação que ela tem. Vamos ouvir ela? Bom, eu me preocupo, às vezes, quando eu vou voltar para a faculdade, quando eu vou voltar a ter aula, as matérias que eu vou estudar. Então, é isso que eu me preocupo. Entendi. Então, a Tia Fernanda também se preocupa. Hoje, a Tia Fernanda, eu e vocês, vamos aprender que quando Jesus é nosso amigo, Ele nos dá poder para ter paz. Olha que legal. Aí, a gente não vai precisar se preocupar com todas as coisas que a gente se preocupa. A nossa história de hoje está lá em Mateus 6,25. E aí, a ajuda que eu vou querer de vocês agora é para inventar o pássaro. Todas as vezes que eu falar a palavra pássaro e eu levantar para vocês esse desenho aqui. Combinado? Então, vamos lá. Eu quero ver vocês inventando o pássaro e fazendo o som do pássaro. Eu quero ouvir vocês. Eu quero ver vocês fazendo muita bagunça aí agora, só nesse momento, tá bom? Para poder inventar esse pássaro para mim e me ajudar na contação de história, tá bom? Vamos lá. Pássaro, só para treinar. Isso aí. Parabéns. Vocês estão de parabéns. Eu e a Tia Fernanda, a gente tentou ir ficar um pássaro, mas não deu muito certo assim, porque a gente é péssimo disso. Então, por isso, a gente tenta aquela ajudinha da folhinha e aí a gente pediu ajuda para vocês também. Então, tá bom. Vamos lá, pessoal. Antes da gente começar a nossa história de pássaro, eu quero perguntar algumas coisinhas para vocês. Vocês acham que os pássaros, eles têm geladeira na árvore? O que vocês acham? Não esqueçam de evitar os pássaros. O que você acha? Não, não, não. Não, tá bom. Então, vamos lá. Outra pergunta. Vocês acham que os pássaros, eles trabalham? Acho que não. Não? Eu também acho que não. Vamos lá. Vocês acham que os pássaros, eles têm preocupações? Não. Não? Não? Não. Ok. Então, vamos lá. A história que nós vamos ouvir hoje está em Mateus, capítulo 6, versículo 25. Jesus, ele estava ensinando para o povo sobre as preocupações que eles tinham. Eles, assim como nós, passaram por momentos difíceis. E nós passamos por momentos difíceis também. Nós estamos passando por momentos muito difíceis, porque a gente não consegue ir para a escola, a gente não consegue ir para a igreja por causa da pandemia, não é verdade? Então, Jesus estava ensinando para esse povo que eles não precisavam se preocupar. Que os pássaros, mesmo não trabalhando, mesmo não tendo geladeira em casa, mesmo não tendo papai e mamãe para trabalhar, para dar comida para eles. Mesmo assim, em tudo isso, Jesus nunca deixou, Deus nunca deixou faltar nada para eles. Vocês acham que Deus, ele ama os pássaros? Ele ama a criação deles? Você acha, Tia Fernanda? Deus, ele ama a criação dele? Você acha que Deus, ele ama nós muito, muito, muito mais do que os pássaros? Sim. Você acha que nós somos muito, muito, muito importantes para Deus mais do que os pássaros? Sim. Sim? Quero ver de vocês. O que vocês acham? Sim. Então, se Deus, ele nos ama tanto e ele nos quer tão bem, muito mais do que os pássaros, e ele cuida muito bem dos pássaros, vocês acham que ele não cuidaria da gente? Vocês acham que ele não se preocuparia com as nossas necessidades? Vocês acham que ele não ficaria preocupado, que ele não está cuidando de nós? Deus, ele está cuidando de nós. Ele cuida dos pássaros, e muito mais, ele tem cuidado de nós. Mesmo com todas essas dificuldades que nós temos passado, Deus, ele nunca vai deixar que nada de necessário nos falte. Então, a gente não precisa se preocupar. A gente não precisa se preocupar se a gente vai ficar sozinho, a gente não precisa se preocupar se quando a gente voltar para a faculdade vai ter muita matéria. Então, pessoal, quando Jesus, ele é nosso amigo, ele nos cuida muito bem, muito mais do que os pássaros. Se ele cuida tão bem dos pássaros, quem dirá de nós? Ele nunca vai deixar nos faltar nada de essencial. Então, mesmo com todas as dificuldades, com a pandemia, com a falta que a gente tem dos nossos amiguinhos, com a falta que a gente tem da igreja, Deus, ele tem cuidado da nossa vida. Então, quando Jesus, ele é nosso amigo, a gente não precisa se preocupar com a matéria da faculdade, a gente não precisa se preocupar com a bota na escola, se a gente ainda vai ter amiguinhos, se a gente não vai ter. A gente não precisa se preocupar se os nossos pais vão deixar a gente sozinhos, porque eles não vão fazer isso. A gente não precisa se preocupar com o tanto de coisa que a mamãe coloca no copo para a gente. A gente não precisa se preocupar com nada, porque Deus tem cuidado de tudo. Então, pessoal, em Mateus 6, 25, o que a gente aprende é que quando Jesus, ele é nosso amigo, ele nos dá poder para ter paz. A gente não precisa se preocupar com todas essas coisas. Então, olha que legal. A gente já aprendeu que quando Jesus, ele é nosso amigo, ele nos dá poder para amar, ele nos dá poder para ser alegres e agora ele nos dá poder para ter paz. Então, eu não preciso ter medo, eu não preciso ficar ansioso, eu não preciso ficar perguntando para o papai e para a mamãe toda hora, quando que vai voltar para a igreja, quando que a gente vai voltar para os nossos amiguinhos, quando a gente vai voltar para a escola, porque Deus, ele tem cuidado de tudo. Então, a gente fica em paz. A gente tem certeza que Deus, ele está no controle de tudo. Amém, Tia Fernanda? Amém. Então, tá bom. Agora, eu quero ver se vocês aprenderam. Quando Jesus é nosso amigo, ele nos dá poder para fazer tudo, certo? Então, agora eu quero que vocês repitam comigo. E quando Jesus, ele é nosso amigo, ele nos dá poder para ter paz. Tá bom? Vamos lá. Quando Jesus é nosso amigo, ele nos dá poder para ter... Ah, a gente tá pra aqui. Eu não escutei, a gente tá pra aqui. Então, vamos lá. Quando Jesus é nosso amigo, ele nos dá poder para ter... Ah, vocês são demais, gente. Parabéns. Por isso que eu tô morrendo de saudade de vocês, a gente tá morrendo de saudade das crianças, né? Tia Fernanda. A gente não vê a hora de estar aqui com vocês. A gente chegou aqui na igreja e não tinha ninguém e a gente ficou muito triste. A gente tá aqui na sala do Calão lembrando de vocês. E tá gravando isso aqui com muito amor. Pra dizer pra vocês, não precisarem se preocupar. Quando Jesus é nosso amigo, ele nos dá poder para ter paz. Então, vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos e agradecemos, Pai, por este tempo que nós chegamos aqui. Muito obrigada, Deus, pelo cuidado que o Senhor tem sido com a gente. Muito obrigada, porque o Senhor tem cuidado do nosso coração. O Senhor tem nos dado amor. O Senhor tem nos dado alegria. E o Senhor também tem nos dado paz, Deus. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pelo tempo que nós chegamos aqui. Obrigada pela Tua palavra. Pelo que o Senhor nos ensinou neste período. E nós pedimos, Deus, que o Senhor continue cuidando do nosso coração. E nos ajude, Deus, a descansar no Senhor. Entendendo que o Senhor está no controle de tudo, Deus. Muito obrigada. É em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Amém. Amém. Então, é isso, pessoal. O nosso tempo até acabou. Fiquei muito feliz de ter este tempo com vocês. Foi muito legal. E agora eu vou fazer um desafio pra vocês, tá bom? Vamos lá. Eu quero que vocês conversem com o papai e com a mamãe sobre o motivo de preocupação que você tem. Então, você vai conversar com ele. Vai pedir que ele te ajude a orar em relação a isso. Pra que Deus te dê paz em relação a essa preocupação que você tem. Tá bom? Combinado? O outro desafio é vocês fazerem um desenho bem bonito. Demonstrando o cuidado de Deus com vocês. Então, vocês podem desenhar alguém cuidando de vocês. Algum adulto, o papai ou a mamãe cuidando de vocês. Sejam bem criativos, tudo bem? Então, pessoal, foi muito bom estar aqui com vocês. Eu fiquei muito feliz. Então, até a próxima programação. Tchau! 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 Tchau!